Fala galera aqui Ken, falofagabos mandos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E galera hoje lançou os desafios da terceira semana do passe de batalha E toda semana tem uma recompensa secreta E a recompensa dessa semana é uma categoria secreta, ok? Então assim que você completar todos os desafios da primeira até a terceira semana Você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui E vocês podem ver ali no fundo o desenho da categoria secreta, ok? Então ela fica lá nos galpões gelados Na frente da árvore de natal você entra no galpão logo à esquerda Bem perto da caixa de munição, exatamente onde eu estou dançando aí nesse vídeo Bem fácil de achar, você não terá dificuldades E lembrando que para você estar desbloqueando a categoria secreta Você precisa ter feito todos os desafios da primeira até a terceira semana E obviamente ter o passe de batalha pago, ok? Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você Deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais E mande aparecer o amigo também para ele ficar sabendo o local exato aí Da categoria secreta dessa semana 3 de desafios aí da temporada 7 Então é isso, manda aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!